Estar aqui encerrando esse campeonato, campeonato que deu certo, transcorreu em paz. Quero agradecer nesse momento o apoio maciço que nós tivemos do secretário Intervelado, do secretário de Junta, Amadeu Galdino, do professor Jaime, e se encarregaram de capitanear esse encontro maravilhoso que aconteceu durante várias semanas. Certamente, Amadeu, você fez uma coisa junto com o pessoal do Esporte Ito, Jaime, o pessoal que deu apoio, todos que trabalharam aqui juntos, eles fizeram uma coisa muito importante. Tiraram o pessoal, muitos deles, da droga. Certamente que sim. Porque quando a gente pega a juventude e bota para fazer esporte, a gente está tirando da droga, dos caminhos ruins. E isso vocês fizeram. E então eu fico feliz em estar participando como prefeito do município, ajudando essas equipes, ajudando o campeonato, promovendo a entrega de prêmios para aqueles vencedores. Dizer da minha satisfação. E dizer a vocês que terminou um, vai começar outro daqui a pouco. Dessa vez vai continuar o futebol de campo, né, lá no... no salão, lá no... desculpa, lá no Bodão. E para o ano nós vamos ter de novo esse mesmo campeonato. Se Deus quiser. Deu certo, não vai continuar acontecendo. Assim é o trabalho nosso. Tudo aquilo que dá certo, a gente tem que fazer acontecer novamente. E para o ano, se Deus quiser, vocês, atletas, já estão convidados. Para a gente participar, atletas, juízes, é... As pessoas que trabalharam nesse campeonato de agora, já estão convidadas para o próximo no ano que vem. Se Deus assim nos permitir. Mas hoje é um dia de festa, né? Vamos encerrar, vamos entregar os brindes e vamos à luta. Paulo é o campeão, eu estou vendo, eu estou sabendo. É isso aí, Paulo. Eu não vou fazer mais uma coisa. Depois do brinde que tem aí, eu vou dar uma caixa de cerveja para vocês tomarem. Um abraço.